MÚSICA É muito reverenciado pelos jogadores reservas do Atlântico Um gol muito comemorado E o Atlântico está na frente Se acompanha mais uma vez na jogada de Silva e Nardinho O Nardinho deu um passe Faz Hugo, faz Hugo Ele coloca para o fundo do gol O Atlântico está fazendo 1 a 0, Maurício Ninguém para finalizar o Atlântico roubou a bola E uma falta para o Atlântico Jogo que segue, está tudo valendo Nardinho encarou a marcação, fez o giro, pintou o golaço Silva Gol Gol Um do calor E vale tudo Os jogadores da sua erva reclamam Você vai conferir de novo A falta foi dentro da área do Atlântico O Atlântico cobrou rapidinho E você confere mais uma vez Como cobrou rápido Um grande lance do Nardinho Que só focou para o Silva e disse Vai Silva Ele estufa a rede do Guatrovini de perna esquerda Pra dar E o toque de cabelo deu certo Sobrou com o Dio, pintou o gol Dio, bateu Gol Da sua erva Dio Na jogada que veio pelo alto Você vai ver mais uma vez Como ele fez o lançamento Teve a casquinha ali no meio da quadra Sobrou justamente com o Dio Finalizador da equipe De perna canhota Ele toca na saída do goleiro careca Dá chance boa de pintar O terceiro gol do Atlântico Vai pra bola a Silva Canha o taço nela Silva Gol O do Galo Silva Cabeza 8 Na cobrança da falta Todo mundo pensava que vinha a pancada Ele mandou por baixo A gente vai ver de novo Daí pra você Ameaçou Vinha o canhotaço Ele mandou por baixo Juga o goleiro vinha E também o peado pra cá